A CIDADE NO BRASIL Nós nos convidamos da ideia de Vagora, é importante Chinguoso que vaga a vida de rádio. Nós nos levamos tempo, e não grado a vida, de agora que o Equusque, que tem a vida, de Rahnom質dit, Pode 그대로 An交ar, os dourados que projece vós, Ele não podia reconestar, Mas ainda não vai voltar meu coração. Que é bom em vocês Obrigado? E é tudo que passa É tudo que vai procurar de caminho Essa é a história É o que ele tinha Mas é que ele tinha E te perdão Vamos te perdão Vou pedir a minha coisa Que aqui eu tenho uma carinha E eu canto no ar prazer Que as carinhas cheias aí Todo mundo tá voltando aí Se acompanha o meu time Se acompanha o meu time Com os sumos deνho Então tem que ligar Como que se kansou E eu canto no arro faultar E eu canto no arro Espera que eu acho Não vai, não vai, não vai Não vá, 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 não Amém? A gente vai ser um marido, o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que você está, 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 o que você O que é isso? Amém. 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 Se ligar. Ah nossa. Amore o maior momento tá historia o político O calor não pode dar mais Polícia proibiu A federação proibiu Nossa paz Nossa permissão Para os corpos de milhares Então É nós Pode dizer que o bem O daqueles que tem Todos que vir Tem como tirar nossa bandeira Faz só o bem Mas nossos anos Demorou a gente Muitos pensamentos Que vão voltar Como é que ela passou Por que ela passou O importante Quem nasce corintiana Tem que ter um titulo O que é que ela passou 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 A gente vai trabalhar O que é que ela passou O que é que ela passou